Acessem no Youtube, canal Mistralbo Solta eu e meu parceiro Casca de Bala Eu, vaqueiro, tudo milionário Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A saqueirinha tudo beba, já tudo entreada Solta eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Nós não perdemos a maquejada Nós não perdemos a maquejada Sucesso mesmo, tudo milionário Solta eu e meu parceiro, o casca de bala Vai, vive! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, de casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A saqueirinha tudo beba, já tudo entreada Solta eu e meu parceiro, o casca de bala Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Nós não perdemos a maquejada Nós não perdemos a maquejada Eu, de casca de bala, eu, de casca de bala Nós não perdemos a maquejada Nós não perdemos a maquejada E muito ar das milionárias Ei, do arquero do Brasil E muito ar das milionárias